Mais de 200 pessoas aplicaram para o emprego que eu queria. Não tenho a menor chance. Bem, lembra onde costumávamos pescar quando você era pequeno? Sim, era um ótimo lugar. Escondido atrás das árvores. Mal se via o que tinha lá. Agora, todo mundo já conhece. Fica lotado e ninguém pesca nada. Então, na busca por um emprego, por que você está pescando onde todos estão pescando? Por que você não procura em um lugar onde há menos competição? Acho que você está perdendo outras oportunidades de trabalho.